E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, terá que prestar esclarecimentos ao Senado sobre atrasos no começo da vacinação infantil e a aprovação de nota técnica que recomendava remédios sem eficácia contra a Covid. Reportagem de Catiúcia Sotomaior. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, será ouvido na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal para explicar a nota técnica que recomenda o uso de medicamentos como a cloroquina no tratamento de pessoas hospitalizadas. Assinada pelo secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, Hélio Angote Neto, que também deve se manifestar em audiência no Congresso, o texto é contrário ao relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao Sistema Único de Saúde, a Conitec, criada com o objetivo de avaliar tecnologias a serem adotadas ou não pelo sistema. A Conitec contraindica o uso de cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina para o tratamento de pacientes com Covid-19, não recomenda o uso de ivermectina e argumenta que não há evidências de benefício clínico. A nota técnica, entretanto, defende a manutenção do chamado kit Covid no SUS para tratar pacientes com a doença, pois, segundo a Secretaria de Angote, há demonstração de efetividade em estudos controlados e randomizados e aponta dúvidas sobre a eficácia das vacinas. Segundo o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, que apresentou o requerimento para a convocação do ministro, Queiroga também deve se manifestar sobre o prazo de quase um mês entre a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o início da vacinação de crianças. Em virtude dos mais recentes acontecimentos ocorridos de dezembro para cá, o atraso da vacinação infantil em nosso país, as ações claramente negacionistas da parte do senhor ministro da saúde, do ministério da saúde, que postergaram a vacinação das crianças e as campanhas que têm estado em curso, que na verdade têm desmotivado, desmobilizado a campanha nacional de imunização de crianças no nosso país. Além do ministro Queiroga e o secretário Angote Neto, foi convidado para prestar depoimento o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, para falar de possíveis implicações sociais e sanitárias da nota técnica. Já a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, foi convocada para falar sobre a divulgação de documento contrário à exigência de passaporte vacinal infantil na volta às aulas e que também ampliou o alcance do Disque Denúncia da Pasta, o Disque 100, para quem se sentir discriminado por não querer se vacinar. Foram convidados ainda os procuradores-gerais de justiça do Rio de Janeiro e de São Paulo para prestar esclarecimentos sobre quais providências estão sendo tomadas em relação aos dados divulgados no relatório da CPI da pandemia, aprovado em outubro do ano passado. O comparecimento de Queiroga e Damaris é obrigatório. A ausência sem justificativa pode ser considerada crime de responsabilidade.